Salve! Rapaziada, as caras da Irmandade do Colômbio, meu nome é Igor. Meu nome é Andrei. Vamos aí reagir, analisar aí, Flamengo 3, ganho 0. O Flamengo aí, se eu não me engano, é o décimo primeiro jogo de invencibilidade, há 11 jogos não perde, então o Flamengo aí tá tendo uma sequência muito bacana pro São Paulo, né, que era muito criticado. Rapaziada, não deu pra gente fazer esse vídeo porque a gente tava sofrendo lá no Morumbi, perdoa a gente, rapaziada. Infelizmente, né? Não podemos fazer esse jogo aí, como o Andrei falou, o Riete, mas vamos aqui reagir e analisar aí os melhores momentos de Flamengo 3, Gremio 0, nosso Instagram Irmandade Tricolor, com notícias diárias, e também o Instagram do Andrei aí, pessoal, e também tem aí o link da descrição, o canal dele com músicas e composições, tá, o Leves? Beleza? Vamos aí, vamos ver o que de melhor aconteceu. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudo, De Nike no Pan, Big Croc no Monão Ô, Guilherme! Ui! Gol? Puta, eu pensei que tinha sido bom. Nossa, que difícil. Nossa. Nossa. Matheus Cunha fez a defesa. Você foi, hein? Não, não, não. Não, 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 não. O Wesley lá na frente, assim como o Cebolinha, o Cebolinha, o Cebolinha te dá. Chega primeiro o Guiabã, mas o Wesley leva... Xiu, mas... Nossa, é mais fácil, que... Nossa. Te mola. Te mola. Te mola. Gol no Guiabã. A Eberton Cebolinha... Tá com... A Eberton Cebolinha... Tá com, cara. Além do Ace, ele conmemorou, hein? Ele é boas. Tá ligado que o Herb do Everton... Ele recebeu, ó... É gol do Everton Cebolinha! A lei do ex não abandona nunca! 23 minutos no primeiro tempo! O Flamengo abre o placar dentro do Maracanã! Acionando o meio com o Soares, Pitelos já partiu na velocidade lá na frente. Ayrton Lucas só segurou e tocou nela primeiro. Arrascaeta, vem Flamengo, jogo bom, jogo lá em cá. Arrascaeta colocou para o Pedro dentro da área, Pedro para fora! Garanta o seu nas lojas oficiais do Flamengo. E vem mais Flamengo com o Pedro, bateu direto para o Pedro! Pitelos, batador, ganhado! Chegou assim! Ah, o Pedro é bom! Ah, isso aí é isso aí! Se eu queria ir no cartão, eu fico feliz com isso, né? Eu fico feliz com isso, né? Ah, meti em pé! A oportunidade que ele teve de bater para o gol! É um animal! Marcou o dele o segundo do Flamengo do jogo! Caramba! Pedro! Dois para o Flamengo! Zero para o Grêmio de novo para vocês! Pressionado pelo Cuiabano! Gerson volta, acelera o jogo! Everton Ribeiro passou, recebeu, tentou o chute, coloquei tudo no desvio! Aqui no Maraca, 44-2 a 0, Flamengo! Boa troca de passos do Grêmio! Luizito Suárez na trave duas vezes! Vina na sobra, Davi Luiz! Vamos ver o detalhe, mas também hoje a sorte não está do lado do Grêmio, hein? Está faltando um pouquinho de sorte, que pelo amor de Deus, foram muitas chances! Gerson para o Bruno, Henrique para fora! Dentro da grande área, o Vilha Sante pedindo com os dois braços abertos! Vina, Vilha Sante, dominou de costas para o gol, girou, bateu na trave! Luizito Suárez tentou a bicicleta, Vina, Davi Luiz, abriste o Bruno! O Renato e os jogadores, a torcida do Grêmio, vão deixar o campo absolutamente frustrado, porque o Grêmio criou oportunidade, especialmente nesses dez últimos minutos, agora não teve precisão! E vem mais Flamengo, Gerson aberto lá do lado esquerdo, Bruno Henrique está pedindo bola para ele! Vem! Luizito de cabeça! Ele faz, o Maraca caiu! Gol! É, 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 um tempo atrás, então, não tem sem jogar! Gol do Bruno Henrique! Ele faz! 3x0 o Flamengo! A emoção do cara que pegou muito tempo sem jogar bola por conta de uma lesão aqui no Maracanã! Todo mundo vai lá comemorar com ele, a gente mostra pra você o gol! Gerson, Bruno Henrique, livre, livre de cabeça, coloca a bola no fundo do mundo! Foi isso, rapaziada! Eu acho que é o seguinte, mano, o Grêmio teve suas oportunidades durante a partida! É, o que a gente acompanhou aí, né, de Flamengo 3, Grêmio 0, foi de um jogo muito afranco, né? O Grêmio também teve oportunidade, bola na trave, duas, né? Uma convidação entre o Luiz Ito Soares, que bateu nas duas traves, e o Flamengo, cara, o Flamengo é aquilo, né? O individual muito bom, né? Um time muito talentoso, e assim, cara, é como o Adalto, o nosso amigo, fala, né? Se esses caras acordarem e falarem, vamos jogar bola, ninguém segura, é difícil, né? O Flamengo tem muita qualidade, o Gerson muito geral da bola... E o Grêmio errar gols, mano, é pedir pra tomar também, porque não faz toma e outra. O Luiz Soares, cara, o espaço que ele teve pra fazer os gols, ele tava num dia que não era o dia dele, mano. O dia dele era noite, porque normalmente ele faz esses gols, normalmente. E como o André falou aí, o jogo franco, o Flamengo foi um bom jogo, né? Pelo que a gente viu aqui nos melhores momentos. E o Flamengo é importantíssimo, né? O Gerson voltou a jogar muita bola, o Bruno Henrique aí fez gol, se emocionou, né? Pelo tempo que ele ficou fora, como o André falou aí nas nossas reações, ele podia até não jogar mais, né? Por tantas lesões que ele teve, uma lesão grave, fez gol aí, voltou a marcar. E importantíssimo, pontos, fatores positivos do trabalho do Sampaoli, é a recuperação do Gerson, que voltou a jogar muita bola, é um cara importantíssimo. Pedro voltou a marcar gols, muito importante, sem travante, sem marcar gol, a gente sabe como que é. A gente vê o Iro Alberto no Corinthians, né? É difícil, e ele voltou a marcar gol. E o Flamengo aí embala, né? Embalou aí com o Sampaoli, tá aí se consolidando, tá chegando aí na ponta de cima da tabela. E importantíssima essa vitória, né? Pro Flamengo e pro trabalho do Sampaoli. E é isso, gente. Eu acho que é muito importante essa vitória pro Flamengo. E o Flamengo, pelo investimento e o time que tem, é isso aí mesmo que tem que fazer. É daí pra mais, né? Se melhorar mais um pouco, fica. Já é. A questão do sistema defensivo também. Se organizar, aí pode chegar muito forte. Mas é difícil, né? Porque o Sampaoli gosta de um jogo mais intenso, né? Gosta de propor o jogo e às vezes deixa espaço. Com essas características, acaba deixando espaço pro adversário. Então é isso, pessoal. Esse foi aí o analisando e reagindo aí os melhores momentos de Flamengo 3, Grêmio 0. Se inscrevam no canal, metem o dedo no like, ajudem o nosso canal a mudar de tricolor. E tamo junto. É nóis. Valeu, pessoal. Tchau.